Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como você fixar o teto, o forro do teu motorhome sem deixar aquele monte de parafuso exposto, sem deixar aquela coisa que fica feia. Então, presta atenção nesse vídeo, assista ele do começo até o final sem picotar e não esqueça de clicar no joinha, tá? Ajuda muito o nosso canal e não custa nada pra vocês. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fixar o forro do motorhome o teto do motorhome de forma correta, de forma com que não fique aquele monte de parafuso aqueles pregos, aquelas coisas expostas ali que acabam deixando o seu trabalho artesanal com a cara amadora. O ideal é você colocar o forro de uma forma que a pessoa olha e fique imaginando nossa, como que ele conseguiu prender dessa forma, como que ele conseguiu montar esse forro. Então, eu vou explicar alguns detalhes e algumas técnicas, preste bastante atenção e se for preciso, volta o vídeo e assista novamente. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse forro aqui que foi colocado nesse motorhome é um forro de cedrinho, tá? Como vocês podem, eu vou até aproximar um pouco a câmera mais aqui, ó vocês podem observar que não ficou marcas de parafuso, nem marcas de prego não ficou assim, nada exposto e quem olha, fica imaginando que o forro foi colado a gente utilizamos cola, utilizamos um pouco de cola PU nas longarinas o carro, deixa eu mostrar pra vocês aqui nesse outro carro o que que é as longarinas que eu comento tanto sobre as longarinas e muitas pessoas perguntam o que que é a longarina muita gente não sabe a longarina, ela é nada mais, nada menos do que as barras de sustentação do carro, tá? então, o carro, ele tem essas travessas aqui, ó tem uma, duas, três, tem várias travessas e essas são as longarinas é justamente nessa parte que a gente consegue fazer a fixação do forro, tá? o forro, ele tem que estar muito bem fixado porque com o andar do carro, pula uma lombada a trepidação, a torção da carroceria se ele não estiver bem fixado, ele vai soltar ou vai ficar vibrando, fazendo barulho e isso não é legal a pior coisa que tem é você andar em um carro e esse carro ficar rangendo, fazendo aquele barulho é muito chato eu particularmente não gosto então, galera, eu vou mostrar pra vocês qual que foi a técnica que eu utilizei aqui pra montar esse forro, tá? pra montar o forro dessa forma aí você vai precisar de uma ferramenta chamada de pinador pneumático, tá? esse daqui é um pinador pneumático eu vou abrir pra vocês aqui e mostrar como que funciona o pinador, ele tem esses cartuchos aqui, ó que é como se fosse um prego mas é um pino e essa ferramenta ela é uma ferramenta pneumática então, logicamente, você vai precisar de um compressor pra estar utilizando ela e qual que foi a estratégia que eu utilizei vou mostrar pra vocês qual que foi a estratégia que eu utilizei pra conseguir pinar esses forros ali no teto sem deixar a marca de prego sem deixar a marca do pino qual que foi o procedimento a primeira coisa que a gente tem que entender é que o pino do pinador ele não entra na longarina porque a longarina é ferro e o pino ele só entra em madeira então o que que eu fiz aqui tá um pedaço de compensado tá um pedaço de compensado e a gente utilizou qual estratégia? utilizamos na mesma nas mesmas direções da longarina cada longarina dessa cortamos uma ripa mais ou menos dessa medida e parafusamos na lateral da longarina então parafusamos uma ripa aqui na lateral outra ripa na lateral várias ripas nas laterais das longarinas aí qual que foi o procedimento? cortamos o forro de cedrinho ripas de 4 metros e meio mais ou menos ali porque é um carro extra longo né então a gente quis utilizar uma ripa inteiriça eu não quis fazer emenda particularmente eu acho que não fica legal então a mesma ripa que saiu daqui ela vai até o fundo lá até o final a mesma ripa sem emenda então o que que a gente fez? parafusamos os compensados de 15 nas longarinas nas travessas e depois nós utilizamos o pinador pneumático para conseguir pinar diretamente nesse pedaço de compensado que nós tínhamos parafusado lá com o pinador pneumático e aí você me pergunta Lucas onde é que encontra esse pinador pneumático? como que funciona? você encontra lá na loja do mecânico pode utilizar o nosso cupom de desconto quem é seguidor aqui do canal motorhome o sonho já sabe que toda a galera compra a ferramenta lá na loja do mecânico utilizando o nosso cupom de desconto o nosso cupom de desconto para você que não sabe é o motorhome21 se você entra no site da loja do mecânico escolhe qualquer ferramenta ferramenta de marcenaria ferramenta de elétrica hidráulica ferramenta de tornearia funilaria tudo que você imaginar de ferramenta é um mundo de ferramentas você escolhe lá as ferramentas que você precisa e digita o cupom de desconto digita motorhome21 você vai ter um descontão exclusivo como por exemplo aqui ó essa coladeira de borda aqui da marca Forte G que é uma excelente marca da loja do mecânico tá e tá aqui estamos utilizando há um tempão ferramenta muito boa então segue a dica aí você que quer comprar o pinador pneumático tem lá no site da loja do mecânico e fica melhor ainda se você utilizar o nosso cupom de desconto você vai ter aquele descontão exclusivo e agora eu vou explicar pra vocês o seguinte vai ter muita gente que vai falar assim pô Lucas mas eu não tenho um compressor eu não tenho um pinador beleza não tem problema segura que eu vou mostrar pra vocês que também dá pra fazer também dá pra prender o teto do carro não fica exatamente igual a esse mas fica bem próximo é só você utilizar um prego sem cabeça o prego existe um prego você vai utilizar ali um prego 15x15 um sem cabeça um prego bem fininho e você vai pregando o forro vai ficar um pequeno furo na madeira um pequeno furo quase que imperceptível e o qual vai ser a estratégia pra você tapar esse furo a estratégia é você utilizar uma massa chamado F12 é uma latinha você compra geralmente em casa deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês você compra em casa de material pra macinaria é uma massinha muito conhecida eu devo ter um aqui mas tá meia perdida então você utiliza a massinha F12 e aí você vem passando naqueles buraquinhos que vai ficar ali onde você aplica o prego você aplica a massinha F12 depois você lixa com uma lixa 220 dá uma lixada bacana aplica uma demão de seladora lixa novamente com uma 220 ou uma 320 e aí aplica mais outra demão de seladora e pra dar aquele toque final de mestre pra ficar aquela madeira bonita bem lisinha top você aplica uma demão com uma estopinha de cera de carnaúba compra uma latinha de cera de carnaúba aplica ali no forro ali e aí ele vai dar aquela aparência ali ó vai dar aquela aparência de um forro profissional segue a dica aí curtiu o vídeo curtiu a dica clica no joinha não custa nada pra vocês e ajuda muito aqui o nosso canal tem alguma dúvida comenta aí embaixo aí sempre que eu tenho um tempo eu respondo aí pra vocês galera tamo junto forte abraço positividade sempre valeu valeu Obrigado.